E aí, gente, beleza? Eu sou o Daniel Sherman, do curso de Guitarra Online por Guitarra pra Todos. Uma dica bacana pra quem quer dobrar guitarras. Sempre começa da tônica e a outra guitarra da terça e a outra guitarra, o violão, o teclado, enfim, sopro, na quinta. Eu escutei um arranjo essa semana, semana passada, se eu não me engano, ou retrasada, de uma música em que fazia mais ou menos nessa parada aí, ó. Aí, um começava na tônica. Terça. Quinta. Percebe que fácil, tranquilo, né? É trabalho em pentatônica, escala, os intervalos, enfim. Se não conhece o curso de Guitarra Online, acessa o curso de Guitarra Online.net e entra nesse universo de aprendizado muito bacana, fácil, simples e que traz resultados. Beleza? Um abraço e até mais!